Olá amigos, aqui é Marcos do Prada, primeirosacordes.com.br Hoje a gente vai aprender mais uma canção para o repertório de um iniciante no contrabaixo, depois da vinheta. Hoje a gente vai aprender a tocar a canção Envelheço na cidade do Grupo Ira, uma canção muito boa para quem está começando a tocar contrabaixo, mas lembrando, se você quer se aprofundar no estudo do contrabaixo de maneira gradual, entendendo o próximo passo, entendendo o que está fazendo, adquira os nossos cursos que estão aqui em cima ou no link da descrição. A gente vai separar essa aula em três partes, ritmo, harmonia e execução. Basicamente, nessa canção, nós temos dois ritmos, o da estrofe e o do refrão. No refrão, basicamente, a gente usa a colcheia com o ritmo de pisicato, pisicato é tocar os dedos alternando. É bem simples. Então, um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. Vou tocar mais uma vez, sem o professor chato falando durante a execução. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. O segundo ritmo é utilizado no refrão, estou usando como referência aqui a nota Dó, que aparece pouco na canção, mas é mais para a gente treinar o ritmo. Então, o ritmo do refrão, você vai utilizar uma semínima com ponto de aumento e depois as colcheias. O ritmo ficaria assim. Três, quatro, um, dois, 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 três, quatro. Tocando novamente, sem o professor chato falando durante a execução. Três, quatro, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, de segurança na execução da canção. Não desvalorize o ritmo. Um baixista é principalmente ritmo e groove. Essa canção, ela é dividida basicamente em três partes, introdução, estrofe e refrão. É fundamental para o baixista conhecer pelo menos as notas básicas, então é importante você conhecer o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. Através dessas notas básicas, para quem está começando, você vai começar a entender como localizar as notas, ok? A introdução é tocada a nota Ré duas vezes e depois a nota Lá, que seria o acorde de Ré e o acorde de Lá. Então eu dou um slide, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então repare, usei o slide que foi pegar de qualquer caso aqui, da primeira, segunda, até chegar na quinta e depois um ritmo empisicado. vídeo声 da contacting a cor do ao 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 ao, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Depois disso temos a estrofe. A estrofe principal, eu vou dividir a estrofe em duas partes, a estrofe principal é tocada nos acordes de sol, mi menor, no caso toca a nota mi, sol, lá, depois repito, sol, mi menor, sol, lá, depois dó, lá, dó e lá. Durante a execução do sol para o mi menor, é acrescentada uma nota de passagem entre o sol e o mi, que seria a nota Fá Sustenido, então ele ficaria. Vou tocar mais de uma vez, bem lento. Depois disso, eu vou fazer a estrofe novamente. Só que no final, vai ter uma pequena alteração, que é a preparação para o refrão. Eu vou tocar ela como se fosse a preparação para o refrão. Dó, lá, dó, lá, dó, lá e na quarta vez, eu acrescento esse final. Isso daqui é basicamente o acorde de Lá com sétima, valorizando as notas que estão dentro do acorde. Finalmente, o refrão da canção. No refrão, quando é tocado o acorde de Ré, eu toco a tônica Ré. Tem um acorde que é Sol com baixo em Ré e eu vou continuar tocando a tônica no Ré. E também o acorde de Lá, onde eu vou usar a corda Lá solta. Aqui a gente vai alterar o ritmo, então a gente vai usar aquele segundo ritmo que treinamos na parte de ritmo dessa canção. Eu começo tocando tônica. Observe, então, que no Ré foi utilizado o acorde de Ré. Se você quer se aprofundar, lembre-se, adquira os nossos cursos que você vai entender melhor essas questões dos intervalos e do uso do ritmo. Vou tocar mais uma vez o refrão. . 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 Antes de executar, treine bastante cada uma das partes. A estrutura será introdução. A estrofe, mas essa estrofe como introdução, ou seja, os mesmos acordos. Depois a estrofe uma vez. E a estrofe uma segunda vez, só que dessa vez fazendo a preparação para entrar no refrão. E depois o refrão. Depois a canção vai ficar repetindo estrofe e refrão, mesmo durante o solo da guitarra. Ok? Vamos à execução. . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto